A CIDADE NO BRASIL Tic-toc é moda, mais trade com o sangue Guaraná pro meu cup, de rolê, cabra, gangue Brasil fazendo escola, Robertinho me ligou, diz quem quer me convocar Diz quem chama outro da gangue, o bicho e chinaná, se eles querem Tô aqui, louca, hype é força, meu bolso já tá lotado E de peixe, louco, guará, brasileiro se pra tu estar Famoso igual filetar, diz que tem melhor que a gente procura, mas onde tá? Fala aí, pual falá, vc quer tá no meu lugar, enquanto você Essa é minha lixa, a chata de Guaraná Feliz Muita noite curta e senta, me pergunte Eu ouro meu flow, mas não me enjoa o santo Você que sabe o que é quarenta Te explico, é meio É o lugar, vou na igreja, na missão Posso tentar, só pros mim, a subterro Mas vai sopar, no sério, sem deixar o intério Pra chegar aqui, eu fiz um perecer E vai tá chato, só não tá mais lindo que os homens Pra vocês, que nem sei que é tão bom Mas não tem que olhar Se vai gostar, não tem que olhar Mas não tem que olhar Não tem como ser o fim Procursa o nosso orgulho da terra Tô periquim Trava pra parado, deve estar, não esquece coisa da citamento É que não vou acertar, eu não tô Não é que entrapado por música, mas não vem Dormindo na gente, talvez se acorda e os manos de fora Eu já tenho os detalhes, não cabe de um complemento E um brinco, um estoque nisso, mil litros de Paraná Na rima não ganha em detonante, o seu Brasil Tamanho, você é turista É por ria e velha, nem pra mim de piscas Tô alentou no túmulo da vista Na rima não ganha em detonante, o seu Brasil Tamanho, você é turista É por ria e velha, nem pra mim de piscas Tô alentou no túmulo da vista Lu e Yang lixo, no tic-toc é moda No street, no mustang Guaraná, do meu club De rolê, camia gangue Brasil, fazenda escola Coisa nossa é tropa, louca, hype é tropa Lu e Yang lixo, no tic-toc é moda No street, no mustang Guaraná, do meu club De rolê, camia gangue Brasil, fazenda escola